falar de estações, aqueles lugares onde paramos, muitas vezes nas programações onde vamos fazer ou onde elas foram elaboradas, as estações de trem, onde dá oportunidade de pessoas subirem ou descerem, aquelas estações que estabelecemos durante uma viagem, onde nós vamos abastecer, onde é que nós vamos comer, onde é que nós vamos pernoitar, Deus colocou uma palavra no meu coração e ela tem a ver com esse texto, coloque por favor o texto João 10, 10, isto, isto, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a, destruir, eu vim para que tenham e a tenham com, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me ó Deus como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deus, desde o início do ano, nós trouxemos para a igreja uma proposta de recomeço, de retomada, de realinhamento, de fazer com que a igreja retomasse aquilo que perdeu, realinhasse seu comportamento, revisse seus conceitos, rompesse com algum de seus paradigmas, ou seja, no texto em que lemos, dito por Jesus, ele diz, o meu adversário é um ladrão, sua função é tríplice, roubar, matar e destruir, porém a minha função é oferecer a vocês vida, e vida com fartura, e vida com abundância. Minha proposta hoje, é mostrar para você que ao longo da sua caminhada, ao longo da minha e da sua caminhada, algumas estações precisam ser estabelecidas, lugares por onde nós vamos passar, posicionamentos que vamos ter que tomar ao longo da caminhada, para que se cumpra essa palavra de Jesus. É muito importante entendermos que o relacionamento com Deus para esta vida, é um relacionamento de parceria, onde aquilo que Deus fez por mim, aquilo que eu faço, vai estabelecer tudo aquilo que vai se realizar mais à frente. Por isso eu peguei, antes de estabelecer um lugar de chegada, ou seja, de alcançarmos, de chegarmos, de concretizarmos, de realizarmos, nós precisamos identificar que algumas estações, ou seja, alguns posicionamentos precisam ser tomados, e eu rapidamente vou falar dos cinco que eu separei, o primeiro é direção, o segundo é força, o terceiro é resistência, o quarto é velocidade, e o quinto é poder. Quando nós estabelecemos isso na nossa vida, inevitavelmente nós criamos um processo, cujo qual nós vamos delinear, entre o meu ponto de início, o meu ponto de partida, e onde eu quero chegar, onde eu pretendo chegar. Ao estabelecer a nossa direção, nós vamos começar a delinear a nossa trajetória, nossas prioridades, nossas companhias. Quando nós estabelecemos a nossa direção, nós vamos entender que pessoas farão parte de nossa agenda, outras pessoas farão parte de nosso destino. Nós vamos parar de canalizar forças para momentos que são apenas transitórios e passageiros, para pessoas ou situações que não fazem parte do nosso destino, mas sim do nosso momento, e não que o momento não seja importante, e na verdade o é. Mas muitas vezes choramos por vermos pessoas ou situações partirem da nossa vida, que na verdade elas não fazem parte de nosso destino, mas apenas de um agendamento pontual da nossa caminhada. Existem, e nós precisamos entender que esses destinos são espirituais e físicos. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a nossa direção vai ser muito influenciada, mas muito influenciada pelo meio de convívio que nós estabelecemos. Na vida só há duas direções, e aliás nas duas vidas que temos. Pastor, por que o senhor está dizendo que existem duas vidas? Porque o Apocalipse diz, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Se a Bíblia diz que tem duas mortes, é porque tem duas vidas. E uma delas é espiritual, que define o destino, que pode ser céu ou inferno. E outra vida é física, que define o que você vai viver, felicidade ou infelicidade. A proposta que Deus tem para mim e para você, que eu quero hoje transmitir para você, é que você define entre as duas possibilidades do mundo espiritual, céu ou inferno. Pastor, não tem uma terceira? Não tem. Ou é céu ou é inferno. Ah, eu queria ser uma alma penada, não queria ir para lugar nenhum. Não rola. Sua direção ou é céu ou é inferno no mundo espiritual. No mundo físico, sua direção ou é felicidade ou é infelicidade. É assim que funciona. Então, a proposta bíblica é o quê? É céu para a vida espiritual e felicidade para a vida física, aqui neste mundo. É isso. Quando nós olhamos, por isso Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em, ou seja, você vai ter uma vida extraordinária nesta terra, só não vai ter se você fizer escolhas erradas e além de tudo você vai depois estar com Deus. E o que a Bíblia me diz para que eu possa criar ou estabelecer uma direção correta? Primeiro, é saber para onde eu estou indo. A Bíblia diz que ouvir pessoas, buscar conselhos, é importantíssimo para o desfecho da fase da direção, que é a primeira fase. Quando somos crianças, adolescentes, normalmente nós não pensamos em direção. Nós simplesmente vivemos. Mas quando vamos entrando na juventude, inevitavelmente a vida, ela vai nos levando para uma fase de responsabilidade, onde ela vai requerer de mim e de você. Qual a direção? É céu ou inferno? Qual é a direção? Lembra? Lembra porque não batizamos crianças? Porque elas ainda não têm? A escolha é da direção. Mas quando isso passa, inevitavelmente, a vida pede dela, céu ou inferno, felicidade ou infelicidade. Só tem duas direções. Você não tem como caminhar para céu e inferno simultaneamente, porque não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. E você não consegue ser feliz ou infeliz simultaneamente. Você pode ter alegria e tristeza, coisas envoltas em momentos. Você pode parecer ser feliz por causa de uma euforia, aquilo que vem de fora para dentro. Mas o que a Bíblia está dizendo é que eu posso encontrar isso na fase dos aconselhamentos. Porque quem não sabe sua direção, corre dois riscos. O primeiro, de não ir a lugar nenhum. E o segundo, de andar em círculos. Tem gente que a vida gira. Simplesmente não avança. Você encontra alguém hoje e você encontra ele daqui a dez anos. E ele está no mesmo lugar. E ele tem movimento. Ele só não tem ascensão. Ele só não tem crescimento. Ele só não tem avanço. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de glória em glória. De fé em fé. Para que amanhã seja melhor do que hoje. Para que a manifestação de Deus amanhã na nossa vida seja superior àquilo que nós estamos vivendo hoje. Quem não tem direção, você pergunta para ele. Onde ele se vê daqui a cinco anos? Ele não sabe. Esse dia eu estava mostrando o terreno da igreja para alguém. E alguém me perguntou. Pastor, onde o senhor se vê daqui a cinco anos? Eu falei, dentro da igreja aqui. Pregando para 2.500, 2.800 pessoas. Quem não tem direção, não tem perspectiva de futuro. Então, a Bíblia diz que eu preciso ouvir pessoas e buscar conselhos. Mas, preste atenção em Provérbios 11, 14. Coloca para mim, por favor. Provérbios, capítulo 11, verso 14. Eu vou dar mais uns quatro ou cinco versículos. Então, por favor, fique atento. Eu acabei não combinando com vocês. Provérbios 11, 14. Isso. Vamos lá. Não havendo sábia direção ou sábios conselhos, o povo, mas na multidão dos? Há. Preste atenção. Você precisa de conselho, sim ou não? Sim ou não? Mas de que tipo de conselho? De gente sábia. Ok? Para você ter uma boa direção, você tem, certo? Que buscar viver perto de quem tem sabedor, porque conselho de cabeça de bagre, não vai te levar a lugar nenhum. Quanto mais rápido você descobrir qual é a direção, para onde você está indo, qual é o seu fim, qual é o seu destino, onde você se vê daqui a cinco anos, a dez anos. Ah, pastor, e você se preocupar com o futuro? Não. Isso é planejamento de vida. É assim que funciona. Tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico. Está lá, a água nos artelhos, a água nos joelhos, a água nos lombos, a água, certo? E depois eu não consegui. O que é isso? Isso são níveis. E nós precisamos entender e olhar para esse ambiente. Porém, já que eu estou falando de caminhada e de vida, tome cuidado, porque ao longo da vida, você pode encontrar sábios, pessoas sábias que estão perdidas. Então, às vezes, você pode receber um conselho extraordinário de um bêbado. Esse dia, eu ia dar aula num local. Ia ministrar uma aula. Chegou um camarada na minha casa. E ele me deu uma aula extraordinária. Extraordinária. Alguém que eu não imaginava que ia me ensinar tanto, me ensinou naquele dia. Mas cuidado, porque você pode receber um conselho de loucos que têm direção. Preste atenção. Na vida, você pode encontrar sábios que estão perdidos e vão te dar um conselho sábio. E loucos que têm direção e que vão te levar para mais longe de Deus do que você pode imaginar. Porque estão envoltos em seus resultados. Lucas 12, 20. Coloca para mim isso. E vai dar o entendimento do que Jesus está dizendo. Lucas 12, 20. Eu não sei se eu consigo falar de todos os pontos aqui. Mas vamos lá. Mas Deus lhe disse. Louco, esta noite te pedirão a tua. E o que tens preparado para quem será. Essa é uma história que Jesus está contando de alguém altamente rico. Altamente focado e direcionado. Alguém que está disposto a ganhar o mundo. E se você fosse olhar para esses resultados. Se você ficar olhando na igreja, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, para a gente que só alcança resultados físicos, cuidado. Porque você pode querer imitá-los e perder sua alma. O que a Bíblia diz é, ganhe o mundo sem perder a alma. Por isso cuidado, porque está assim de gente louca, dando conselho para os outros. E ele tem o resultado dele para mostrar para muitos. Por isso, defina o mais rápido possível. Qual será seu destino? Ah, pastor, o meu destino é o céu. E tu anda com quem vai para o inferno? Defina seu destino e quem são seus companheiros de viagem. Que tipo de destino você traçou para você aqui nessa terra? Busque andar com pessoas que estão indo para onde você está indo. Que estão fazendo aquilo que você almeja fazer. Muitas pessoas não conseguem chegar em lugar nenhum, simplesmente porque não tem um senso de direção. Descubra a direção o mais rápido possível. Descubra quem está indo para o mesmo lugar. Porque é simples. Se você planeja ir para a central do Brasil, aqui em Xerém passa o ônibus que vai para a central? Sim ou não? Passa. Ele é que cor? Que cor? Vermelho? Verde? O que vai para a central? Beleza. Mas aqui passa um ônibus que me parece que também é verde. E que vai? Para Nova Iguaçu. Então, antes de entrar no ônibus, você descobre o quê? Qual é o seu? Então, por que é que você deixa qualquer um entrar na sua vida e anda com qualquer um? Seja seletivo e ande com gente que está indo para onde você vai. Que está fazendo coisas que você quer fazer. Você quer orar, mas não anda com quem ora. Você quer pregar, mas não anda com quem prega. Você quer viver em santidade, mas só anda com Zé Ruela. Pare e pense. Direção. Vamos aqui porque é muita coisa. Segunda coisa que você precisa. Força. Fala assim comigo. Força. Vamos para onde você vai, você já sabe. Só que saber para onde vai é uma coisa. E chegar lá é outra. Então, você vai precisar de força. E aqui eu coloquei. Força. É a ação que nós vamos usar para resolver os problemas que me impedem ou os problemas que me impulsionam para o meu destino. Todas as vezes que apareceu um problema, eu sei para onde eu quero ir. Então, está bom. Eu estou indo. E quando aparecer um problema, que tipo de problema ele é? Ele é um problema que eu preciso resolver porque ele está me impedindo. Ou ele é um problema que eu preciso resolver porque ele vai me impulsionar. Ele vai me arremessar para onde eu planejo ir. Eu preciso usar força. Muitas pessoas estabelecem sua direção, seu destino. Mas basta se deparar com alguma dificuldade, com algum obstáculo, seja ele, certo, de falta de recursos ou de situações complexas. Sabe o que as pessoas fazem? Se elas tiverem forças, elas resolvem esses problemas. Se elas não tiverem forças, elas mudam seu destino. Já que eu não consigo ser engenheiro, eu vou conseguir ser pedreiro. Mas não deu para ser pedreiro, porque eu queria fazer engenharia civil, vou ser servente. E não deu para ser servente. Ou seja, todas as vezes que aparece um obstáculo, ela não tem força para lutar. E ela muda para um ambiente que ela acha que é mais. E quando ela chegar lá, o que é que tem? Outros obstáculos. Que todos os lugares que nós formos, seja qual for, nós vamos enfrentar ali. Por isso, coloca aí para mim, Josué capítulo 1, verso 7. Porque a sua vida, ela vai pedir de você força. Ela vai requerer de mim e de você. Aprenda a lutar. Contra o quê? Contra os obstáculos. Está aí. Olha só. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não. Então, preste atenção, olha aqui, o que ele está dizendo, tem a força para se manter na direção dela. Não se desvie nem para a direita, nem para o que ele está falando aqui do que eu falei anteriormente. A direção foi estabelecida, mas para ficar nela, eu vou ter que ter força. Esforça-te. Vou dar para vocês, terra de Jebuzeus, Cananeus, Eteus, Filisteus, terra que manda leite e mel. Está tudo lá. Mas esforça-te. Vai lá e vai lutar, porque eu vou dar vitória para vocês. Ah não, eu quero uma terrinha que não tem ninguém. Nós precisamos de força. É uma das estações. A primeira é a direção. Já sei para onde eu vou. E a segunda que eu vou ter que parar é força. Terceira, resistência. A caminhada de fé, ela não é reconhecida pela velocidade, mas pela resistência. Aquele que souber poupar suas forças e usá-las no momento certo, terá melhor resultado. Você já viu gente que entra na igreja, se converteu, mas pensa numa pessoa, descobriu a direção, o céu, e acha que agora aceitou Jesus, super homem, mulher maravilha, e começa a fazer tudo, e faz tudo, e participa de tudo, e tudo, e tudo, e tudo. E de repente, cadê a pessoa? Sumiu. Falava até mal de tu, que tu era meio devagar. E você olha e cadê? Lhe faltou o quê? Resiste. Usar a força certa para a coisa? Certa, gente. Para de canalizar suas forças para o lugar errado. Senão, você vai esmorecer na caminhada. Fica na igreja olhando para quem não deve. Fica, 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 fica. Pastor, vou embora daqui. Descobri que ir para o céu é muito difícil. Vou lá para o concorrente. Ah, pastor, não dá não. Ah, não dá não. Você sabe quantas vezes, nos sete anos que a igreja está fazendo, que eu já tive vontade. Um montão. Tem gente que bate nas minhas costas ali, pastorzão. E por trás. Assim, ó. E eu tenho que ser resistente. Teve gente que já me abordou ali, mas falou uns 20 palavrões comigo. Xingou eu, minha mãe, minha avó, minha tia, os parentes meus que não nasceram. Xingou eu de tudo. E se eu falo para ele, vai lamber sabão. Metade da igreja desvia. Porque eu não posso falar. Então, eu tenho que ser resistente. Falo para vocês mesmo. Já tive vontade. E já falei com a minha mulher. Filho, vamos embora. Nós podemos morar em qualquer lugar desse mundo hoje. Louvado seja o eterno. Nossos filhos já estão criados aí. Certo? Vamos embora, eu e você, no mundo afora. Balão mágico. Uma coisa desse tipo. Mas aí eu paro para pensar. Cláudio. Lembra quando minha cadela morreu? Lembra? Lolo morreu. Lolo morreu. Veio a óbito. Perdemos Lolo. E aí, então, eu falei. Nossa, sofri tanto por causa de Lolo. Eu falei, eu não quero mais, cachorra. Chega. Nunca mais. E o Espírito Santo falou ao meu coração. Ah. Está machucadinho. Não quer mais, não. Só por causa de uma decepção ruim. Ou por uma situação ruim. Meu irmão, resistência. Use a força certa. Você tem um pedaço de pau em casa. Certo? E você tem um chinelo. Se parece uma barata, você pega o quê? O quê? Um pedaço de pau é mais forte. Por que você bate o chinelo? Porque o problema é pequeno. Então, você resolve o chinelo. Certo? Tem gente que não resolve. Sai de casa. O que tem lá? Um monstro. Nossa. Quem é? Uma barata. Sangue de Jesus tem poder. Mas se aparecer uma cobra na sua casa, você pega o chinelo? Você pega o quê? Porque você tem que usar a força certa para resolver a coisa certa. Para de potencializar a coisa pequena. Senão, você vai jogar sua resistência no lixo. Tem que ser resistente. Efésios 6, 13. Coloca aí. Já estou quase terminando. Pensei que já estava aqui. Efésios 6, 13. Preste atenção. Glória a Deus. Efésios, capítulo 6, verso 13. Agora não está valendo aquilo mesmo, não, irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que... Isso é uma mensagem fragmentada. Para que possais resistir no dia? Para que possais... Não, não, não. Volta lá no riso de estipo, porque eu estou falando de resistência. Para que possais... Isso aí, meu filho. Lembra o que está acontecendo nesse capítulo? De Efésios. Está falando da armadura de... Para você estar protegido. É capacete na cabeça. É coraça. É escudo. É sandáia no pé. Para quê? Para que você seja resiste. Porque cada dia traz consigo o seu mal. Você quer chegar, querido, no final? Seja resiste. Porque está assim de gente falando pelo caminho. Sim ou não? É gente divorciando. Você já teve vontade de divorciar? Não fala não, você que é casado. Provavelmente você já teve vontade de matar seu cônjuge dormindo. Certo? Mas você foi resiste? Sim ou não? Isso. Vamos lá. Vamos adiantar aqui. Quarto. Então, primeiro, vamos voltar lá no início. Você tem que ter direção. Depois você tem que ter força. Depois você tem que ter... E aí, se você chegar até aí, você define a velocidade. E eu confesso que eu fiquei desapontado quando me deparei com esse texto de números 13 e 25. Eu já tinha passado por esse texto dezenas de vezes. Mas eu nunca tinha parado para ver sobre essa perspectiva. Números 13 e 25. Depois, voltaram de... Ao fim de... Quantos dias? Quantos dias? Se esses caras voltam de espiar a terra depois de 40 dias, se eu quiser fazer qualquer tipo de conta, vai ficar... Certo? Pequeno. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ele levasse 20 dias para ir, mais 20 para voltar. Se levou 15 para ir, 15 para voltar, 10 para espiar. Se levou 40 para ir, 5 para espiar, 40 para voltar. Seja qual for, a conta compromete algo muito sério. A velocidade. O que a Bíblia está dizendo é que o povo leva 40 anos para atravessar ou para chegar num lugar que os espias fizeram com? Nós temos um problema aqui, velocidade. Ok? Velocidade. Muitas pessoas se perdem porque ficam a vida toda lutando por um propósito. Cuidado com isso. Porque quando Deus diz, vai lá e espia, eles estão 40 dias, 60 dias, que tivesse um ano distante. De onde Deus preparou para eles. E eles levam 40. Deus tem coisas para mim e para você que podem ser alcançadas muito mais rápido do que você imagina. Mas depende do seu posicionamento mediante a isso. Porque velocidade é extremamente importante, porque a vida é curta, única e rápida. Dê uma olhada para isso. Por último, aqui, porque está assim lá fora. Quando saiu, você sai, mas sai mesmo. Que é para o povo entrar. E eu tenho que correr aqui, porque esse culto é assim mesmo. Por último, poder. Você precisa de poder. Você precisa de direção? Precisa. Você precisa de força? Precisa. Você precisa de resistência? Precisa para a sua caminhada de fé. Você precisa de velocidade? Precisa. Alcança o objetivo e já lá estabelece outro. Mas você vai precisar de poder. E aqui eu quero colocar esse poder totalmente nas mãos do Senhor. E quando Nicodemus olha para Jesus e vai conversar com ele, João capítulo 3, para nós adiantarmos. Sabe o que Nicodemus diz? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for. O que que Nicodemus está dizendo? O Senhor tem força, resistência, direção. Não é disso que ele está dizendo. O Senhor tem poder. Quando olham para Saúl, com os melhores músicos na sua corte, e um homem diz, conheço um filho de Jessel, Belemita. Sabe tocar bem. Bom de palavras. Valente. De boa aparência. E o melhor. Deus é o que Davi tinha que os outros músicos não tinham na casa de Saúl. Poder. Poder. O que José tinha na casa de Potifar do Egito? Poder. Potifar viu que o Senhor era com ele. O que Daniel tinha na Babilônia? Poder. Os sábios disseram, olha, ninguém pode atender o seu pedido. Nenhum rei jamais pediu isso. Porque o que você está pedindo, só os céus sabem. E Daniel chegou e mostrou que os céus sabiam porque tinha poder. Você quer chegar onde você deseja? Aprenda que tem poder nos céus. Para ser liberado para você e para mim. Para colocá-los em uso aqui nesta terra. Aqui eu fecho dizendo o seguinte, você hoje pode começar a sua caminhada de maneira certa, usando todas essas estações. Você hoje pode definir em qual estação você se encontra e que talvez te paralisou. E você não consegue passar dela. Pastor, eu tenho direção, eu tenho até força, mas minha resistência é fraca e eu fico migrando. Defina onde você está. E a terceira, organize a sua caminhada para que você consiga agilidade na conclusão. Muita gente, eu conheço assim de gente, está há muito tempo lutando por uma coisa e não sabe se é o que Deus quer, está na hora certa, se faz, se não faz. E aí fica migrando, porque quem não sabe para onde vai, acaba não indo a lugar nenhum. E aí fica migrando, porque quem não sabe para onde vai, acaba não sabe se é o que Deus quer, está na hora certa, se faz.